Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Ruth e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, família, hoje eu estou aqui em um dos meus investimentos, além de youtuber, cantora, eu também sou empresária no meu bagulho. Eu abri uma Pink Lash aqui na região da Moca. Pra você que não sabe o que é uma Pink Lash, aqui é um espaço onde você faz extensão de cílios, sabe? Ó, por exemplo, hoje eu estou sem cílios, eu vim aqui pra fazer e pra mostrar pra vocês o resultado de como é, como faz e como fica. Pra você entender que é extensão de cílios e os seus cílios, se você vir aqui, vai ficar dessa forma aqui, ó. Ai, olha só os cílios. Ai, vocês podem perceber que eu estou sem, totalmente, sem cílios algum. E o meu cílios, ele é reto, tá ligado? Ele não é curvado pra cima, ele é reto. Então, eu gosto bastante de fazer extensão de cílios e também fica a dica pra vocês aí. E também pra quem não conhece, se quiser fazer, é muito legal. Não dói nada, sabe? Você pode vir com sono, você vai sentar numa cadeira, você vai dormir e quando você acordar, você vai estar com os cílios todos lindinhos. Então, pra galera que quiser marcar um horário e vir aqui na Pink Lash da Dani Russo, vou deixar o link do WhatsApp das meninas aqui da Pink Lash pra você chamar no WhatsApp diretamente, marcar o seu horário e vir aqui. Deixa eu apresentar pra vocês antes de começar a fazer. Calma aí. Ó, vou sair aqui fora pra mostrar pra vocês como é do lado de fora. É um lugar totalmente rosa, família. Pink Lash. Menina Paz de Barros, 1831. Encosta, família. Essa daqui é a minha Pink Lash, demorou? Ó, você vai entrar aqui, você vai ver um tapete preto. Também temos decorações. Aí logo de entrada você já vai encontrar eu na parede. Pink Lash da Dani Russo. Agora é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui dentro com um clipinho bem curtinho e com uma edição bem legal. É, editor? Agora é com você, hein? Bom, galera. Lembra que eu falei pra vocês que você pode vir com sono, porque você vai sentar numa poltrona e pegar uma cobertinha. Aí depois ela isola o olho, né? Dá um salve aí no vídeo. Dá um salve aí no vídeo. Primeiro ela isola aqui embaixo, assim. É pra quê? Pra separar os fiozinhos inferiores e o superior pra não grudar quando você abre o outro. É, isso mesmo. Ela isola aqui embaixo pra, acho que é pra ficar melhor pra ver, né? Também pra isolar, assim. Isso, vou isolar os fiozinhos de baixo pra não grudar junto com o de cima quando ela abrir o olho e não tá fechadinho. Não tá aberto. É, vai ficar bem top. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 6, os meus novos cílios. Tchananã. Oi, galera. Tudo bom? Falar a verdade, se não muda o olhar. Hum? Galera, dá muita diferença. Sabe o que eu quero fazer agora pra finalizar esse vídeo? E a reação do Christian. O que ele vai achar quando vê os meus cílios novos. Comentem aí uma nota de 0 a 10. Quanto vocês acham que esses cílios merecem, morou? Muito lindo. E lembrando, se você quiser gerar seu horário, aqui na minha Pink Lash, ela fica na região da Moca. Eu vou deixar um link pra você chamar diretamente o WhatsApp aqui da loja, falar com as meninas daqui, marcar seu horário e vim ficar com os cílios iguaizinhos os meus. Família. Então é isso, agora vamos pra casa, vamos ver a reação do Christian, vamos ver se ele vai gostar dos meus novos cílios. Mas fala a verdade, já dá mó diferença no olhar. No olhar. Dá mó diferença no olhar. E também família, lembrando que esses cílios aqui, ele é muito melhor. Ele não danifica os seus fios naturais. E também ele é bom porque você já acorda pronta praticamente. Vocês sabem que os cílios já dá outro ar aí no seu visual, né família? Então você vai acordar com os cílios aqui. As primeiras 24 horas você não pode molhar porque a cola, ela tem que secar, entendeu? É fio por fio, colado fio a fio. Então depois de 24 horas você já pode entrar na piscina, já pode tomar banho normal, molhar o olho, entendeu? E eles vão caindo normal, naturalmente. Aí você vem vindo aqui toda semana ou todo mês, dependendo de como funciona com você, se cai muito ou se não cai. E você vem fazendo a sua manutenção. Mas eu achei demais, eu adorei muito, adorei muito. Agora vamos para casa, ver a reação do Cristian. Eu adorei os meus cílios novos. Não acredito, olha o que eu ganhei de presente. Quem me deu de presente? Eu. Nem consigo acreditar, galera. Olha o que eu ganhei uma coxinha nova. Agora eu vou jogar, chegar em casa, vou jogar aquela fora. Vídeo dela. O que? Eu não sei se ela vai gostar, vai ligar a cara dela. O que é um coutinho dourado? Vou adorar, vou parecer a Paquita. Gostei, ai, eu comecei que me deu esse. Calma, não faça. E você, Dai? Ai, eu tenho uma coxinha. O que? Tem mais de... E o que eu quero pegar também? Quantas foram, 95? E essa calcinha? Uuuuh. É sério isso? Eu gostei. Eu gosto que eu tenho os alegres, pelo menos, no marco, essa daqui. Ai, muito obrigada. Que isso? E galera, eu não vim aqui simplesmente só pra fazer os cílios. Hoje eu tenho dois compromissos. Hoje à tarde eu vou gravar a TV. Eu vou participar do programa da Luciana Gimenez. By Night. Vou lá dar uma entrevista. Aí hoje eu vou lá. Eu queria fazer os meus cílios bonitinhos, né? Pra aparecer na TV. E também porque hoje à noite eu vou dar uma festa. Eu vou fazer uma festa de lançamento somente para convidados. Eu chamei vários youtubers, vários amigos, vários MCs, vários DJs. Todo mundo pra comemorar comigo o lançamento da minha essência. Zomo Fit Dani Russo. Pra quem não sabe, é uma essência que você coloca no narguile pra você fumar. E na moral, quem é narguileiro, quem é narguileira já amou a minha essência. Tá no recorde de vendas no Brasil, família. Então hoje eu vou fazer essa festa de lançamento pra todos os meus amigos, meus parceiros conhecidos provarem o sabor da minha nova essência. Quem aí quer que eu faça o vlog de hoje, da festa de hoje? Comenta muito. Eu quero o vlog da festa. Se tiver muito comentário, óbvio que eu vou fazer. A Zomo tá me ajudando nessa festa. A gente tá com uma hammer, uma hammer totalmente personalizada pra mim hoje que a Zomo proporcionou pra gente. A gente reservou o melhor laude do tatuapé, que é o regente laude pub. Falou, Kaique, tamo juntão, hein? E meu, só vai ter amigos meus presentes lá hoje. Deixa eu ver, é uma galera do YouTube que vocês conhecem. Ah, o Renato vai tá lá, o Renato Garcia, toda a galera dele, o Léo, o Boquinha. Toda a galera do Bom de Legal. O Neko também vai tá lá. Que livro do Neko? Enfim, se vocês quiserem o vlog da festa, comenta muito que eu vou fazer essa festa fechada. E eu filmo tudinho pra vocês, se vocês quiserem. Agora parti o casa, ver se o Cristian vai gostar dos meus novos cílios. Galera, já estou chegando aqui em casa. Estou sem responder o Cristian. Vamos ver o que ele vai achar dos meus cílios. Cheguei. Cadê ele? Tchuu. Tchuuu. Tchuuu tchuuu... Tchuuu tchuuu... Tchuuu. 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 Ei. Como vocês? octavo leuu. Será ali perto? Tchuuu. Gostou? Era uma surpresa Top Ai, nem teve reação legal Porque você ia ficar impressionado com a minha beleza Então galera, esse foi o vídeo colocando os cílios Eu acho que o título desse vídeo vai ser Como ter os cílios perfeitos Se vocês quiserem agendar o horário Não se esqueçam, o link pra você entrar diretamente No WhatsApp com as meninas da Pink Lash E agendar o horário na minha Pink Lash Lá na Moca, é só você dar um salvinho No WhatsApp, demorou? Agente o seu horário Porque o negócio é top mesmo, hein família Então é isso família, se você gostou do vídeo Deixa aquele like gostosinho pra fortalecer o canal, demorou? Comentem aí se vocês querem o vlog da festa Que eu vou dar hoje Se você não é inscrito, se inscreva, demorou? Tamo rumo a 12 milhões de inscritos E eu acho que é isso, né família? Até o próximo, acompanha aí Tá tendo vídeo segunda, quarta e sexta ao meio dia Demorou? Um beijo, obrigado pelo acesso E tchau Tchau Tchau